Começa a rolar a emoção no campo do SBT, vai subindo mais uma vez o Esporte Cristal, faz o toque a frente com o Marcos e Kelme, a batida de fora, Volpe, 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 tem que ficar ligado ali no procedimento, Tapinha, a bola vai pela linha de fundo, vai subindo o Reinaldo para fazer o cruzamento, tem sobra de bola, pancada de fora, gol, é do São Paulo, Luan, encheu o pé de fora da área, ela bate na zaga, mata o goleiro alegre, o torcedor do São Paulo olha para a imagem e diz, o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço, o São Paulo estava sendo pressionado, na primeira jogada do Reinaldo sai o cruzamento, na entrada da grande área, bateu o Luan para fazer o a zero, vai subindo o Lisieiro, boa bola para o Benítez, tentando Daniel, 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 bateu fraquinho Daniel, aí é para aquecer o goleiro, é bom, ataque do Sporting Cristal, tem que se fechar o time do São Paulo, Volpe para fazer a defesa, vai ter sobra, opa, a bola vai pela linha de fundo, a chegada do Reinaldo, está bravo, tá, nada, volta, rolar a emoção no campo do SBT, vai embora Pablo, grande bola para o Daniel Alves, é para bater Daniel, é para bater Daniel, Daniel, segurou demais, Luan, bateu para o gol, bem o Luan, bem o Luan, essa bola passou muito perto, hein, o Eric Olímpio também está curtindo o jogo, a tentativa de fora, vai para fazer a defesa, o Thiago Volpe, dá um tapa na bola, coloca pela linha de fundo, é escanteio, toda segunda-feira, logo após o programa do Ratinho, 15 para a meia-noite, você tem o Arena SBT, Benítez, 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 goooooooool, é tricolor é do São Paulo, Benítez, Benítez, um guetaço de fora da área, olha só como vai chegando o esporte em cristal, grande Thiago Volpe, monstro Thiago Volpe nessa defesa, é escanteio, voltou a viver uma grande fase no gol do São Paulo, Thiago Volpe, vai se movimentando o time do São Paulo, olha onde está o Daniel Alves, boa bola para o Luan, tentou o Heber, para o Daniel Alves, na cara do gol, o Daniel Alves teve a oportunidade de fazer o terceiro do São Paulo, Reinaldo, vai embora o Reinaldo, olha pelo meio o Heber, olha o Heber, pediu a bola, é para o Heber, gol, é do São Paulo, tu és forte, tu és grande, cartão amarelo, cartão amarelo e vai ser expulso, se é o Léo, é o Léo, né, se foi o Léo, agora a gente viu aí o cartão vermelho para o Léo, já estava sem.